Esta é a segunda vez que Thais vai doar sangue. Primeiro, ela passou pelo cadastro, levando os principais documentos, como a carteira de identidade. Depois, foi para a sala do teste de anemia, que leva apenas alguns segundos. Em seguida, passou pela triagem médica, onde é feita a avaliação do sangue do doador. Autorizada, Thais foi para a sala de coleta. É importante a gente se sentir fazendo uma coisa mais especial para as pessoas que estão precisando. Vai continuar doando? Com certeza, vai continuar doando. O Imop é responsável por todo o sangue coletado e utilizado no Piauí. Atualmente, são quase 300 mil doadores cadastrados aqui no Imop. Mas a maioria não doa sangue regularmente. Por isso, é importante você que está em casa ser um voluntário e vir para o Imop doar sangue. Vale lembrar que o Imop funciona de 7 horas da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado, incluindo feriados. O Imop tem conseguido atender a demanda de sangue transfusional para todo o Estado. Em todo caso, isso tem que ser com muito trabalho, muito empenho. Porque, apesar de que temos bastante doadores fidelizados, voluntários, a população demanda, o Estado demanda mais ainda. Na semana do Dia Mundial do Doador, o Imop comemora o número de voluntários e o grande estoque de sangue. Mas, ainda, existem alguns tipos que estão em falta. O filho de Rogério tem um ano de idade e precisa do sangue A negativo. A criança depende dessa doação para enfrentar uma leucemia. Seu Rogério acredita que, com a ajuda do Imop e de futuros doadores, vai conseguir salvar o filho. É complicado. A gente chega a se desesperar. Eu já me desesperei várias vezes, já chorei, porque é complicado, é difícil. Vocês esperam, então, encontrar? Esperamos, né? Esperamos que as pessoas se sensibilizem em doar sangue. Não só para ele, porque a necessidade é muito grande. não só para ele, porque a necessidade é muito grande. Tchau, tchau.